E vamos marcar esses 161 anos, estão os cadeirantes que organizaram uma maratona para este dia de festa para a cidade de Teresina. Vamos saber os detalhes dessa maratona dos cadeirantes ao vivo. Vamos com Gorete Santos. Bom dia, Gorete. Como é que vai ser esse dia para os cadeirantes, esse 16 de agosto, 161 anos de Teresina, Gorete? Promete muita diversão, viu, Joelso? Bom dia a todos também que acompanham o Notícia da Manhã. A concentração é aqui na Avenida Horizontina, mais conhecida como Avenida 2 do Planalto Uruguai. Bastante arborizada, por sinal, então facilita bastante a vida dos participantes. A ideia é que participem 48 pessoas. Alguns deles, como vocês podem observar, alguns desses participantes já estão por aqui. O clima é de expectativa para essa competição que começa daqui a pouco. Nós vamos conversar com o organizador Antônio Veras, que está aqui, muito motivado para mais essa edição da Maratona dos Deficientes Físicos Cadeirantes. E que, mais do que uma competição, também é um momento de integração desse pessoal. Quem que pode participar? Bom dia. Bom, todos que podem participar. Abaixa a ter sua cadeira, essa de passeio, pronto. Não tem mistério nenhum. Você tendo sua cadeira, venha para cá e vai participar. Inclusive, nós temos o primeiro colocado, vai ganhar um tablet. Já está lá em casa o tablet. A gente está muito animado e convida toda a Teresina a vir participar conosco dessa integração. Não só um tablet, mas seis aí. São seis categorias, Antônio? Exatamente. São seis tablets, zerado, está lá em casa. Quando terminar, nós vamos seguir para a associação de moradores. Lá nós vamos fazer a entrega e tem animação com a sombra do artista. Vai ter muita música gospel o dia inteiro. Vamos tentar ouvir alguns desses participantes também. O Paulo está por aqui, disse que já participou de algumas edições. Está aí otimista. Vai levar um tablet para casa, Paulo? Bem, a perspectiva é essa, de que a gente possa estar realmente aqui contribuindo com esse evento do Antônio, que já é não dele, mas nosso, né? Mas a gente tem essa sensibilidade de estar aqui e de participar do aniversário de Teresina, da nossa forma, da forma que ele planejou. Já é a sétima edição. A gente fica satisfeito em poder, de alguma maneira, estar contribuindo com a cidade, com as festividades, da nossa forma, fazendo aí um evento de esporte, para mostrar que a gente também participa de Teresina, ama a Teresina e a gente quer ver Teresina se movimentando como nós estamos aqui. Muito obrigada. Então, quais os resultados que vocês têm conseguido ao longo desses sete anos, Antônio? O resultado é muito positivo. Nós temos conseguido trazer pessoas que estavam só em casa, isoladas, e vêm participar, porque nós fazemos parte de Teresina. Então, nós temos o direito de comemorar o aniversário e participar do que está acontecendo na cidade. Eu quero falar para você que tem a Esté aqui, que foi uma campeã do ano passado. Eu gostaria que ela viesse aqui, que ela fale a importância que é a maratona para ela. O nosso tempo está acabando, mas tem que abrir espaço para uma campeã. É um momento importante de a gente estar se unindo, participando, comemorando o aniversário de Teresina, demonstrando a nossa alegria, a nossa participação na sociedade. E é muito importante. Eu espero ganhar mais uma vez esse ano. Boa sorte a você, boa sorte a todos vocês nessa maratona que começa daqui a pouco, por volta de 8h30 da manhã, Joelso. Eles prometem aqui muita diversão também, mais do que uma competição. Muito obrigado, Gorete, pelas informações. Olha, campeão são todos vocês que participam e organizam esta maratona. Hoje, a partir das 8h30 da manhã, em comemoração do aniversário de Teresina. Obrigado, Gorete. Olha, o aniversário...